E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warabats. Então vamos mostrar as atualizações. Tem esse evento aqui, da última vez eu ganhei um herói. Eu ganhei um herói de presente, que foi o... Cadê? Caraca, onde que tá? Eu recebi um herói novo, Change. Eu recebi isso aqui, um mascarado. Cadê o mascarado? Cadê, velho? Esse aqui. Mas eu não sei, ó, Minax. Ah, pro Fafnir. Durante o voo, ele tem... Ele ganha 35 a mais de defesa, mas a durabilidade é reduzida em 15%. Então, esse é um herói pro Fafnir. Mas eu coloquei pro Fafnir, um outro herói. Esse aqui também, porque esse aqui, ó. Ele ignora Energy Shield. Então ele ignora escudo. Então, isso eu também acho interessante. Então, por enquanto, eu vou manter esse herói. Ou talvez, apenas pra evoluir, né? Eu coloque o... Cadê? Aquele outro cara, o mascarado. Só pra evoluir. Tá? Aí, tem outros heróis que eu também ganhei. Eu ganhei esse herói também. Ô, Curupus. Por quê? Por que não mudou? Change. Eu ganhei esse herói também. Mas esse herói, eu não sei qual que é o robô. Ó. Esse aqui, acho que dá pra qualquer um. Entendeu? É, dá pra qualquer um. Assim, é embaçado, né? Mas, vamos lá. Ah, pra promover 10%. Eu quero mais do que 10%. Então, eu alterei aqui o herói Assign. Então, eu coloquei outro herói. Acho que é isso. De novidade. Né? Eu tô evoluindo aqui o... O Scorpion. De pouco em pouco. O... Isso aqui. O Fenrir. Eu tava com... O... Cadê? Cadê a arma? Tava com o Punisher. Mas, eu desbloqueei essa arma. Fenter. Né? E posso falar que, cara, esse Fenter tá muito bom. Né? Fora que a distância desse Punisher é 500. Mas, do Fenter é 600. E, fora que o dano que ele tira é quase 1.200. Enquanto que o Punisher tira 15 e pouco. Então, meio que meu dano subiu 3 vezes. Então, cara, tá muito bom. Então, eu preciso dar uma alpada também nesse Fenter. Pra ficar melhor. Né? Então, tá... Tô evoluindo, assim, de pouco em pouco. Então, chega de The Longest. Vamos agora para... Gameplay. Eu gosto de jogar mais esse Beacom Rush. Eu acho mais legal. Eu não gosto de Deathmatch. Eu tô achando que ninguém tá jogando esse War Robots agora. Acho que eu vou ter que fazer Quick Match. Belezinha. Vamos... Estamos agora no Domination. Que é a mesma coisa que o Beacon Rush. Mas, você nasce sempre aqui. Você não nasce direto nos... Nos faróis, entendeu? Então, Domination também é... É legal. Não fica muito apelão. Agora sim, ele tá na minha... Ah, bosta. Agora sim. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah. Quase que eu morro. Eu tô melhorando esse Fenter também. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, Kuruco, velho. Odei esse robôzinho do Marx. Ah, consegui. Vamos dar uma subida pra matar o cara que tá lá em cima. Agora! Ah, bosta. Ah, bosta. Bora! Isso. Eu gosto do Mender por causa disso. Mesmo com o limite de cura, ele faz. Ele ignora o limite de cura. Opa, 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 opa. A cela. Vem, gente. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, que bosta. Tá. Vou matar aquele maldito. Venha. Venha a mim. Ah, eu tô no modo de combate. Morreu. Vou pegar o farol. Da frente. Ah, velho. Como é que a gente tá perdendo? Eu vou pegar o farol aqui. Oh, Jesus. Deixa eu pegar o farol aqui. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Deixa eu ajudar aqui, que tá foda. Vai bosta! Mata, 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 mata! Isso! Deixa eu travar o alvo nesse palhaço aqui. Triple kill! Tira o espacial pra você. Cara, é titã, velho. Ah, me proteja! Me dá um Titan Slayer. Titan Slayer, a bosta. Ah, que fã! Já que tem um monte de amontoados aí, eu vou de Arp. Ainda dá pra virar, gente. Precisa mais alguns segundinhos. Dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar. Ih! Vou matar esse ar! Vai fã! Vai fã! Ah, o desse Mars! Sai do C. Vai fã! Ah, velho! Como assim? Mata essa bosta, cara! Eu não acredito, cara! Eu não acredito, cara! Eu não consegui matar essa bosta, cara! Que fã! Ah, que fã! Ah, tô maldito! Ah, caraca, mano! Ah, que fã! Que fã! Que fã! Que fã! Que fã! Que fã! Ah, não acredito que acabou muniça, velho! Ah, tiro espacial! Morra, desgraça! Cara, não morre, velho! Ah, não acredito, cara! Que a gente perdeu! Ah, não acredito, cara! Abre aqui os... Presentinhos! Ganhei algum? Não, não ganhei! Também não deu! Operate, Ana! Nossa, 400 de energia! Fazer três triple kills! Sempre começando com o Fafnir! Sempre começando com o Fafnir! Sai, caracos! Tô com o Fafnir! Caraca! Vou ficar só voando! Deixa eu matei esse... Esse maldito! Ah, maldito! Fugiu Até O Scorpion Vamos Dá pra matar Ai que bosta Quando ele voa ele solta esses mini Minigun Minigun Caraca mano Não sabe porque esse minigun era tão bom Mata, 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 mata Isso Eu também tenho o seu palhaço Que maldição cara Ih, fudeu, 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 fudeu Ah cara, dois contra um vai ficar foda né Recarrega, recarrega Agora Agora eu sou invulnerable Mata, 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 mata Mata Ih, acho que eu vou morrer Morri Vou proteger aqui Vou com o Fenrir Mata Mas é desgraceira cara O cara O cara tem medo Vou travar algo nesse cara O cara tem medo Cara Antigamente Eu ficava com medo né De De peitar um tanque Agora que eu tenho o Fenrir Mano Eu vou assim Eu vou na maior cara E foragem Só não pode ser Titã Oh, é Titã esse aqui? Eu acho que é Titã Não pode ser Deixa eu matar esse bosta Aqui Tiro espacial pra você Ah, três contra um Fica foda né Vou matar essa Isso Eu deixo o robô Ele fica aqui carregando escudo Deixa eu travar o alvo nele Vou matar esse bosta Se não tiver nenhum Eu consigo matar ele Vou travar o alvo nele Me ajuda Me ajuda Me ajuda Acho que dá cara Ah Era pra ser triple kill Eu preciso fazer triple kill Deixa eu travar Deixa eu travar nesse Escorpion Ah Morri Oh, mas eu matei pra cacete aqui Aqui eu vou de Fenrir também Vou matar aqui o outro O outro parece que é mais fraco aos meus danos Ah, bosta Ah, dois contra um Fica foda né Cara Ah, bosta Eu perdi Ah, mano Morro de esgraceiras Ah, eu tava até um pouco pra matar Agora Ih, vacilei Tiro espacial Ah, mano Como assim? Ah, velho Cadê minha retaguarda aqui, velho Caraca Caraca, velho Meu, retaguarda zero Cara Titan slayer Tamo ganhando Tamo ganhando Vou voar pra matar esses malditos Ganhamos 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 Me dahile, me dahile Ganhamos 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 A vitória está garantida A vitória está garantida Então, aqui Dos meus robôs Oh, mais um Mais um presentinho Oh, aqui Já tô começando a ter robôs melhores Ó, já tenho três aqui Então, eu preciso de mais dois Pra melhorar aqui Né? Então, acho que mês que vem Eu tô querendo botar esse robô aqui também Cadê? É um que dá dois pulos É esse aqui, Raven Ele dá dois double jump Então, eu vou colocar ele no lugar do Então, eu vou colocar ele no lugar do Do Kossaki Entendeu? Então, eu vou colocar o Raven aqui E depois aqui vai estar o Aquele lá O robô bola Então, são mais um robô Eu vou jogar só mais uma vez Pra pegar O prêmio aqui Falta pouco pra pegar o silver Olha, eu tô com dois mil cento e vinte e cinco Troféus Interessante Mais uma jogabilidade Eu vou finalizar a gameplay Sempre começando com Fafnir Daqui a dois dias Ele vai ficar mais rápido Isso, me ajuda a bola Isso, me ajuda a bola Ah, caraca, velho Isso Tomar um tiro Ah, morri Aqui tem vários robôs Acumulados Então, eu vou com Arthur Deixa eu chegar um pouco mais perto E lá, vamos nós Vamos nós 3 4 4 5 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 6 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 Mas como eu deixo o míssil. O outro serapho vai me servir de escudo. Tem dois seraphos pra matar. Uma furinha aqui. Tamo indo. Tamo indo. Oh, esse míssil maldito. Mostra a cara. É agora. Isso. Ah não, velho. Zero agora. Para! Titan do Slayer! Ah! E aí? E aí? E aí? E aí? Tiro espacial! Ah, que bosta! Vamos com o Fenro! Ah, que bosta. Mostra a sua cara, o titã. O titã cagão. A isso! Assessino de titã. Vou falar em Slayer, eu disse que eu assisti Demon Slayer. Eu baixei os últimos dois episódios. Eu preciso assistir. É aquele palhaço. Vamos lá. 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 o titã cara vou matar o titã o titã do sleio isso não acredito que a gente está perdendo velho o cara matei pra cá se eu disse que a gente perdeu e mais um bolzinho o rei lou o rei lou eu coloquei aonde cara porque reino eu coloquei aqui blight o rei luta aqui eu preciso dar uma testada no reino bom acho que já deu era mais pra mostrar a evolução da conta e um pouco da jogabilidade então é isso espero que vocês gostem do vídeo deixe aquele like ou dislike como te compartilhe se inscreva no canal valeu e aí